Eu acho que não tem para todos, mas tá certo, é isso aí, ó É como eu falei, você parei, hein, mano É não, se você não quer do recanto, a partida tem Raiane, o Zatabosa ao vivo Narra essa partida, pra gente que te pede, né Vendo, você não tem que pagar Se quiser, pode 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 E aí, eu tô deprimindo pra caralho. É verdade, é o Fred já vem. E aí, eu faço. Eu faço. Eu faço. Onde eu faço? Onde eu faço? Onde eu faço? Ele sai? Ele sai? Ele sai? Meu Deus. Aí, eu já me trombou para o colega aqui. Pelo inglês. Eu não vou devagar. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Dependendo também. Falou? Falou. Falou? Falou. E o YouTube é Zeta Bosa Agora é o Zeta Bosa Mas a moça linda não sei o nome A moça linda não sei o que é O Zeta Bosa está tremendo a base aí A AEM está jogando bem O Zeta Bosa está fazendo o reposo Se quiser cobrar aqui O Zeta Bosa vai comprar E ele pegou Então o caralho com o Zeta Eu falo o mínimo Já olhando o Zeta Eu estou ligado Um dos caralho O Zeta Bosa É COKLO O Zeta Bosa O canal Sinuquinha do Recanto Diretamente do pé de manga Seu Zeta Rosa está no jogo Zeta Rosa e Rayane Ao vivo O canal está ali sofrendo Dá um joinha aí Seu Zé Faz uso ao canal Sinuquinha do Recanto Rayane deu uma jogada errada Mas está firma aí Seu Zé vem para o jogo Estamos no bar do pé de manga Também tem aos finais de semana Espeitinho Ao vivo Vamos 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 Vou falar com o Zé Dizinho Descantado Coração Às vezes Vamos 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 Estamos aqui no Bar do Carlos, canal Sinuquinha do Recanto, Zeta Bode e Rayano ao vivo para todo o Brasil, para todo o Brasil, para toda Brasília. Alô Recanto, Alô Rei Arte do Fundo 2, estamos aqui no Bar do Carlos Augusto, gravando ao vivo, Zeta Bode e Rayano. Alô Petrônio, cadê você? Aparece aqui no Youtube, para nós, nós estamos lá para Monjouro, lá para Chaga Petrônio. Canal Sinuquinha do Recanto, Zeta Bode, estamos aqui ao vivo, Alô Di Michele, Alô Carmelita, Alô Souza, estamos aqui no Bar do Carlos, gravando ao vivo, para todo o Brasil, para toda Brasília. Alô Riacho Fundo 2, Alô Riacho Fundo 1, Alô Taguatinga, um abraço para vocês. Alô Riacho Fundo 1, 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 Alô Riacho Fundo 1 Rapaz, eu não tava nem pensando em nada, eu não quero passar a mão dessa coisa. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho sozinha. Eu amo o comprovante. Traz, vamos bater a gola pra cachorra. Aí quando foi no final assim, né? Aí as caminhas tudo assim. Mas é porque o cara... Rapaz, esse bicho, ele é... Arabalho de todo mundo lá, ele dá aula de... A galera não vê, né? Não sei como é que bom. Faz faca. Cada dia que tem faca, você tem um marreiro. Cê é doido. Não, tem faca doido? Tem faca doido? Três riscos. Rapaz, ele fez uma machadinha. Aí cê faz ele risco. Eu trouxe duas facas. Eu trouxe duas facas. Eu trouxe duas facas. Eu trouxe uma faca. Eu trouxe uma faca. Se tu vem a outra vez... Eu trouxe uma faca pequena, eu trouxe uma faca. É a faca. Dá uma boa boa. Então, vai ver se eu tenho um boi. Tem um boi. Rapaz, eu tenho um boi. Eu tenho uma boa boa. Descora, rapaz. Vem a gente. Dois é que dá uma para duas. Descora ou não é ela? Descora ou não é ela? Olha ela no ataque. Eu gosto de mais disso aí. Eu gosto de mais disso aí. Olha ela, mano. É uma para mim usar. É uma para mim usar. Agora é uma para mim usar. Agora é uma. O Bicel é muito louco. Vamos, cara. Vai lá para mim... Vamos lá para mim. Vamos lá para mim. Agora ficou bom, viu? Agora você fechou junto. Agora você é bom. Devagar. Certa Bossa passando sufoco aí, Rayane, bora Rayane lá no canto. Rayane, bateu pra lá pra cá, dançou e não foi, não caiu. Zeta Bossa ainda vai ter uma chance. Dono do canal, agora tá passando pelo sufoco. Tá tremendo mais do que vara verde. Tá tremendo mais do que bola. Tá dançando. Opa! O Zeta Bossa ao vivo. E aí, Zeta Bossa ganhou o seu trabalho, rapaz. Você vai daqui, não tá aqui, já é difícil, hein? Deu quase minuto? Seis minutos, oito? Deu quase parazinho. Uhum.